Jovens e velhos santistas, eu vou começar este vídeo pós-jogo do empate do Santos contra o Amazonas na Vila Belmiro por 0x0 numa tarde fria, com chuva, coitadas das quase 11 mil pessoas que foram à Vila Belmiro e pagaram ingresso pra ver mais um show de horrores desse time que quando ganha não empolga e quando não ganha ou empata ou perde, hoje expõe o fraquíssimo trabalho em processo decrescente do treinador Fábio Carilli do elenco, o Santos está em processo decrescente, na hora que ele mais precisava crescer ele não para de cair, o Santos está decaindo no campeonato. E eu vou começar respondendo uma colocação do José Dias, que me escreveu no pré-jogo o seguinte, Bom dia Alex, parabéns pelo seu trabalho, mas seria possível fazer um programa sem criticar tanto o Carilli? Primeiro que não é programa, isso é só um vídeo, deixa ele fazer seu trabalho, eu também não gosto, mas está entre os quatro da ponta, reflita, reflita meu amigo, só assim posso chamá-lo bom trabalho, eu posso chamá-lo bom trabalho, então eu reflito José Dias, reflito, reflito e assisto, você está pedindo para eu deixar o trabalho dele, deixá-lo fazer, eu estou deixando, mas eu estou deixando, está todo mundo deixando, por que ele não faz? Sabe? Você está gostando, Zé, desse negócio aí que você está vendo? Você acha que ele não faz o trabalho dele por minha causa? Você está dizendo, deixa ele fazer o trabalho dele, eu estou deixando, e cada dia é pior, por que o trabalho dele não melhora? É por causa dos jogadores? Ele mudou o time, não mudou, não adiantou nada, o rapaz que estreou de centroavante não pegou na bola, porque o time não produz, primeiro tempo horroroso, aí no segundo tempo entra aquela energia e tal, aquela vibração, o time está pressionando, mas tem um expulso, por que? Porque o time é todo desorganizado, então Zé, obrigado pela audiência, eu não entendi você me dar parabéns pelo trabalho no começo, mas depois disse que se eu não refletir, se eu refletir você pode chamar meu trabalho de bom, então, eu não estou aqui para agradar todo mundo, primeira coisa, eu estou aqui para ter paz de espírito com o que eu digo e com o que eu penso, isso, eu vejo e passo para vocês aqui o que eu acho que é verdade e o que eu acho que é correto, então assim, passou da hora já da gente começar a entender as coisas no Santos de outra forma, não é possível, não é possível o Santos deixar cinco pontos no lixo para esse time do Amazonas com todo o respeito, com todo o time que subiu da série C, time que subiu da série C, qualquer treinador contra o Carilli parece o Guardiola, não é possível, e o Santos só está, Zé, nesse grupo da frente porque o campeonato é horroroso, eu falo isso toda vez para vocês aqui, o campeonato é horrível, se não fosse um campeonato com nível um pouquinho melhor, agora, se o Santos tivesse esse rendimento que está tendo agora no campeonato paulista em que ele foi bem, se tivesse nesse nível de atuação no campeonato paulista, sabe o que tinha acontecido? Não tinha classificado de novo, pelo quarto ano seguido, não ia ter classificado, só que o Santos jogou melhor no começo do ano, E estranhamente, estranhamente, esse time perdeu o fio da meada pelos assuntos mais imbecis, a viagem para Londrina, a logística para Londrina, o ônibus para o interior de São Paulo, a presença de torcida no hotel, o tipo do hotel onde os caras ficam, o tamanho do quarto, o tamanho da cama, o tamanho do colchão, o tamanho do travesseiro, o técnico, depois que tudo se assentou, foi lá conversar com o Corinthians, e ficou de tromba, porque não foi, porque ele queria ter ido, e acabou não indo, e ficou aqui, e o Santos, deixando do jeito que, né, o cara quis ir embora e tal, veio com o papo furado, com uma situação toda armada no pós, para ele limpar a barra dele, né, e vai ficando, aí, dão declarações, como quem diz, não, vocês estão exagerando, estão vendo coisas onde está tudo bem, até almoçamos em restaurantes, trocamos ideias e coisa e tal, contratamos um CEO, CEO, né, o CEO não escala o time, também tem essa, né, ele não muda o sistema tático do time, estreou o jogador, tem outro que está chegando para estrear o goleiro, nem conta, porque isso aí, mas não contrataram o meio campista, ah, o Santos tem dificuldade para contratar, é verdade, ninguém quer vir para a Série B, os caras tem outro planejamento, pô, ano que vem para janeiro, talvez alguns venham e tal, mas aí o técnico não usa os jovens, sabe quando ele usa os jovens? Quando a vaca deita, aí entra o Patati, aí entra o Souza, porque não tem outro, e o Souza vai jogar contra, aliás, eu até tenho dúvida, hein, será que o Souza vai jogar contra a Ponte Preta, ou o glorioso Rainer, voltando de suspensão, não vai para a lateral esquerda, né, no jogo que aperta, não entra Serginho, não entra Pedrinho, não entra Patrick, né, só, hein, aí, aí vai lá, molecada, te vira lá, ainda assim, o Patati do jeito dele, errou uma bola, acertou outra e tal, mas sofreu falta, finalizou de pé direito uma bola lá, torta, depois que o Santos teve o expulso, melhorou, porque teve o lance do Gil, teve o Guilherme, que eu não vou nem culpar que ele perdeu o gol, porque correu pra caramba, a perna do cara pesa, e ele errou ali, a finalização, pior foi o Schmidt na volta, não ter finalizado, ainda assim, um time mal treinado, mal preparado, né, que o Carilli falou, estou esperando a coletiva dele, vocês preparem o próximo react, vou assistir a coletiva do Carilli, vou falar pra vocês, eu quero ver, qual vai ser a desculpa, né, será que não entenderam o jogo do Amazonas, com antecedência, como ele falou, qual será a desculpa, vai ver que foi a logística, vai ver que foi a logística, dessa vez o time ficou cansado, porque os jogadores saíram da Anacosta, e foram pra Bernardino de Campos, muito cansativo, ou então, talvez os que morem mais longe, alguém que tenha vindo, dali a Porchat em São Vicente, né, não sei se algum mora lá, ou alguém que tenha vindo da ponta da praia, ou do Gonzaga, né, muito longe, deve ter dado um nó na logística, né, uns caras cansados, então assim, o Santos está no G? Está no G, está no G, tem que secar os outros? Tem, ó, que bom, vi agora, não tinha nem visto, olha que maravilha, o Sport perdeu do Curitiba, 1x0, não tinha visto, esse detalhe, sorte nossa, sorte nossa, né, estou vendo aqui que o Ituani está ganhando do Goiás, enquanto eu gravo, sorte nossa, né, que coisa, o Sport podia ter ido lá pra 35, e mais um colar na gente, agora temos que dar aquela secada no Vila Nova, e outros aí, né, qual será a explicação pra tamanha mediocridade? A estatística do jogo que eu gosto de trazer pra vocês, vocês sabem qual foi no primeiro tempo? tem algumas medições que são, tem uma, alguns entendimentos um pouco diferentes, mas a NAC eu acompanho, o Santos terminou o primeiro tempo com um chute a gol, e estava 11 contra 11, um chute a gol, e na meta, nenhum chute a gol, sabe como terminou o jogo? com 14 chutes de cada lado, o Amazonas acertou 5, o Santos acertou 4, e a posse de bola, até pela questão da expulsão, o Amazonas 51 a 49, um jogo horroroso, um jogo medonho, sabe, nível técnico baixíssimo, o Santos equiparando ao nível técnico do Amazonas, que não é nada, se ainda fosse um time que estivesse brigando, lá em cima na tabela, mas vamos combinar, o Amazonas está em 11º lugar na tabela do campeonato, o Santos está em 2º ainda, mas pode cair para 3º, pode cair para 4º, sei lá, mas porra, não dá para deixar, porque contra os times da ponta, era uma coisa a gente, ver jogo mais difícil, Mirasol, Vila Nova, América e tal, o Santos vai começar a deixar ponto para time do meio da tabela? É isso? A Ponte Preta, que é a próxima adversária do Santos, na Vila, perdeu em casa, para o operário, se o Santos não ganha da Ponte Preta, não vai ganhar de mais ninguém, apesar da Ponte não estar nas últimas posições, mas vamos ter que esperar quem no campeonato? O jogo com o CRB, com a Chapecoense, com o Brusque, com o Ituano, apesar de que o Ituano é lá, sei lá, vai que, e aí vai pontuar o suficiente para subir? O Carilli corre risco de cair? Não sei, mas eu tenho medo, já falei isso aqui para vocês, o time é horroroso com o Carilli, é horroroso, não há a menor hipótese desse cidadão ficar aqui o ano que vem, nem que paguem a multa após o registro automático do novo contrato dele, não há a menor condição desse camarada ficar o ano que vem, claro que também não há a menor condição de muitos desses jogadores que estão aí continuarem, se eles não servem para o Santos jogar um futebol digno e decente na Série B, o que eles vão fazer numa eventual Série A? não vão fazer nada, é um desperdício de tempo, é um desperdício de tempo esse time do Santos atual, é horrível, cansa o torcedor, tira a saúde, tira a tranquilidade, irrita, você perde minutos preciosos da sua vida onde você podia estar fazendo um monte de outras coisas, eu escrevi no Twitter, inclusive, aí é claro que aparece aquele cara que monta fake news a meu respeito e tal, que tem perfil fake no Twitter para continuar vendo o que eu falo e tal, o cara monta uma vida dele é tão retardado, que ele fica montando um monte de perfil fake para ficar vendo o que eu digo, aí foi lá falar bobagem para mim e bloqueei ele, porque retardado a gente não pode dar palanque para maluco, então assim, está escrito lá, vocês podiam ter feito coisa melhor na vida de vocês, numa tarde de sábado chuvosa, mas vocês foram os que foram no estádio, parabéns, parabéns, porque olha, esses caras não merecem, eles não merecem, muitos ali não merecem, envergar a camisa do Santos, esse cidadão que fica do lado de fora, com cara de paisagem, não merece ser treinador do Santos, eu já estou de saco cheio da pobreza tática desse time, ele muda as peças e não muda nada, ele não sabe mudar sistema, não faz nada, o Santos ganha jogos na fragilidade do adversário, e se não tem VAR hoje em dia, sabe o que ia acontecer? O Santos ia ganhar um pênalti de presente para bater, e ia meter uma cortina de fumaça em cima de mais uma atuação podre, do time no campeonato, aliás, só fazendo um parênteses, porque esse não é o vídeo que faz o resumo do fim de semana da base, se vocês vissem, o pênalti que não deram, o Santos perdeu do Bragantino com o time em reserva, no campeonato paulista no CT Repelé, o primeiro tempo deu para ver, o segundo não deu, mas por uma coincidência vi o lance depois, o jogador do Santos entrou mais de um metro dentro da área, o cara do Bragantino bateu, o juiz não deu pênalti, deu falta fora da área, esse é o nível do nosso futebol, da arbitragem, dos jogadores, é assim, chega a ser esquizofrênico, é um negócio surreal, aí você assiste um jogo na Europa, e olha, eu sou totalmente a favor do futebol brasileiro, acho que tem muita babação de ovo em times da Europa, mas você vê alguns jogos em que essas coisas loucas não acontecem, um metro dentro da área o cara dá a falta fora, aí um louco desse depois vai apitar um jogo daqui a 2, 3 anos, ele vira árbitro da Federação Paulista no profissional, ajuda ainda mais a atrapalhar o dia, a zoar o dia do torcedor do Santos, que termina o sábado vendo uma porcaria de jogo como essa do Santos contra o Amazonas, vai ganhar de quem gente boa? Vai ganhar de quem? Continuando com essa mediocridade, o que o Carilli vai pensar de diferente no próximo jogo? Só lembrando que o Xermon, que é o nosso lateral titular, vai para um período mequetrefe na seleção daqui a pouco, e a gente segue até sem ter mais argumento, sem ter mais argumento, porque toda vez é isso, quando ganha a gente pontua os problemas do time, quando empata a mesma coisa, quando perde a gente fica mais louco ainda e vem aqui e solta tudo para não ter um treco, a gente desopila o fígado para não ter um treco, porque é um negócio que não estava previsto, a tendência dentro de uma normalidade era que um time bem planejado no Campeonato Paulista, ele fosse montado para o Campeonato Brasileiro com o entendimento de quem tem que enxergar futebol e planejamento, assim, no Campeonato Paulista tivemos um problema aqui, então vamos contratar um jogador para cá, outro para cá, o Santos não, o Santos contratou o lateral direito do Mirassol, aí ficou Xermon, Reiner, Aderlan e Rodrigo Ferreira, aí você vai dizer, pô, mas está vendo, foi ele que jogou, porque não tinha os outros, pois é, e aí do Santos por luxo tem que dar graças a Deus, que o Natan voltou e o Internacional levou, mas eu estou falando de planejamento, cadê o planejamento, onde está o planejamento, e ainda acham que dá para vender o Jair agora, o zagueiro, aí o Santos dentro do seu planejamento, contrata o Patrick, aí o Santos dentro do seu planejamento, contrata o Serginho, e aí não dá chance para os moleques da base do meio de campo, para o Ian, que outro dia meteu dois gols, do outro lá não vou nem falar, porque nem adianta, aí o Santos vai ao mercado nessa janela, e traz três atacantes, um meio atacante, dois centroavantes, o meio atacante, eu achava que no intervalo, no lugar do Juliano, que não fez nada no jogo, ele tinha que dar graças a Deus, que ele podia ter sido expulso, naquele braço que ele deixa na cara do, no sujeito do Amazonas, e o tal de Billy Arce, entrou aquele dia só para, pô, vou botar e, não vai jogar? Também? Foi reforço para o banco, é isso, reforço para o banco, o Nier, Nier, está aí já, será que ele já estreia contra a Ponte Preta? Vamos fazer uma tentativa, para mostrar serviço, vamos estrear o cara novo aí, põe ele para jogar, o que eu falo para vocês agora? Sério? Na boa, não sei, não sei, não sei o que eu posso falar para vocês agora, eu posso falar um negócio agora, que este vídeo tem apoio de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani, pelos telefones 13 99704-0944, 13 99782-7333, conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad, também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, São Paulo na Vila Madalena, no Instagram, arrobaunitar.beef, no WhatsApp 11 987 984884, 11 987 984884, se estiver nas edondezas da Vila Madalena, retirem logo com o Marcão, ou solicita o delivery que entrega na sua casa, dizendo que viu aqui no canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra, em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, no fim deste vídeo tem mais recado, porque ainda tem um negócio para falar, lembrei agora, eu não vou levantar a hashtag Fora Carilho, por um único motivo, porque eu sei se tiver um Fora Carilho, vocês sabem quem vai ser o técnico do Santos? não vai ser o São Paulo, se o Carilho cair, é capaz de ser o Felipão, e o Felipão vai vir para aquele negócio de mexer com motivação, para botar ordem, e tal, uma tática, não sei, não posso afiançar que vai dar certo, estou falando do Felipão, mas pode ser alguém do mesmo tipo, do gênero, desses técnicos brasileiros que vira e mexe, estão aqui, estão ali, estão a colar e tal, não esperem nenhuma jogada genial, até porque também eu entendo que nenhum treinador agora em sã consciência, a não ser um cara com muita coragem, que é o caso do Felipão, assumiria o Santos, é que assim, o Carilho está irritando essa pasmaceira dele, esse recado, sabe aquela história do corpo fala, o corpo dele fala, me demitam, me demitam, eu quero ir embora, me demitam, se ele não tem esse pensamento, ele está transparecendo, porque tem um ditado que diz, não basta ser honesto, precisa parecer honesto, a falta de energia dele do lado e fora do campo, é um negócio que deve contagiar os jogadores inclusive, nem reclamar com o juiz ele reclama mais, antes ele até reclamava, agora nem isso, então assim, eu não sei o que a diretoria do Santos vai fazer, eu não sei se vão trazer algum desses engana trouxa para fazer palestra aí, de autoajuda para os caras, se isso vai adiantar alguma coisa, não sei se a diretoria do Santos tem competência e criatividade para trazer um treinador que fizesse a diferença, não sei se o cara tem capacidade para fazer alguma coisa diferente, porque é capaz de ele cair e deixar o Marcelo Fernandes, o Marcelo Fernandes ganhou uns dois, três jogos, aí fica, isso aconteceu no Campeonato Brasileiro, e na hora principal o time estancou, estagnou, não sei se é solução, então assim, lembram quando eu falei que não eram favas contadas? Pelo desempenho desse time, deveria ser, as favas deveriam ser contadas, porque o Santos tem muito mais time em tese do que os demais, agora, tentar consertar a essa altura do campeonato, não adianta pedir o pessoal que tem que honrar a camisa do Peixão, o que honrar? Não é, estou vendo aqui uma postagem que a torcida gritou, tem que honrar, vocês acham que os caras não correm? Não adianta correr errado, o time é mal treinado, tem um buraco no meio de campo sempre, não tem aproximação, é só balão para a área, aí joga os jogadores, como ele disse outro dia, que se pudesse trocava todo mundo, eu, se eu fosse jogador, eu ficava pé da vida de ouvir um troço desse, tipo, a culpa é de vocês, eu não tenho culpa nenhuma disso, se eu pudesse trocar vocês todos, seus porcarias, aí o cara que me corre errado, se posta errado, e a torcida perde para honrar, falaram no ano passado, para honrar não adiantou nada, não adiantou nada, aqui não é questão de honra, de vontade, de luta, de correria, é questão de planejamento, dentro e fora do campo, não tem planejamento tático, não tem planejamento de construção de grupo, jogadores novos que podiam estar aí, dando uma oxigenada nesse time, se o Souza jogar bem, se ele não perdeu lugar para o Heiner na sexta-feira, se ele jogar bem, deixa o Souza jogar o resto da série B, porque pelo menos o Souza sabe jogar bola, o Escobar corre, luta e tal, mas uma hora ou a outra, o jogador ruim que se esforça, faz o que ele fez hoje, dá uma porrada desclassificante no cara no meio de campo, e deixa o time na roça, é isso, eu vou absorver mais informações, conhecimentos, reflexões, e ver a coletiva do Dito Cujo, para o próximo vídeo, tá bom, este aqui eu termino também em nome da Isatec Informática, na Senador Feijão 686, sala 1820, no Blue Office, o site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77, conheça mais da Isatec também, nas redes sociais, gostou do vídeo? deixa o like, não gostou do vídeo? deixa o like também, larga a mão de ser tonto, se inscreve no canal se não for inscrito, ative as notificações, e até o próximo vídeo, tchau pessoal.